O homem com aparência jovem na foto era experiente no mundo do tráfico de drogas em Goiânia e na cidade de Faina. Ele desafiava as forças policiais. Segundo a polícia, no último fim de semana, na Vila Maria Luíza, ele seria o mandante da tentativa de homicídio contra um homem, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima levou dois tiros e o filho de sete anos também foi baleado na perna. Mandou matar um safado ali, acertou, tira até quem devia dentro da casa lá. Mesmo com toda essa marra, o criminoso sabia que se encontrasse com os policiais teria problemas e que poderia ser preso, assim como aconteceu com o líder do grupo que ele integrava. O traficante foi preso no último dia 10 de fevereiro, durante uma operação que aconteceu na cidade de Faina. Mesmo assim, ele preparava novos ataques contra os rivais. Só está esperando o Faina ficar de boa, entendeu? Os policiais vazar um pouco, ficar de boa para os moleques descer, explodir a cara desse pilantra aí, entendeu? Com as pistas apuradas pela polícia, o suspeito foi encontrado em uma casa no residencial Buena Vista, em Goiânia, local da troca de tiros. Baleado não resistiu. Um velho conhecido dos policiais, porque a ficha dele era extensa, já tinha cinco passagens. Escondidos no forro, entre o teto e o telhado do imóvel, foram encontrados sete quilos de maconha. Uma arma também foi apreendida.